E aí Sabrina, você está bem? Estou ótima, graças a Deus Gente, deixa eu falar pra vocês Já foi um desencalhando Stephanie Agora vai ser um desencalhando da Sabrina Né Sabrina? Sim gente Os participantes vai... Porque eu estou muito parada Estou sem pegar ninguém Desencalhando? Desencalhando ela Já me desencalhou? Estou Boa sorte Boa sorte Vai ter Enzo Pettino Gabriel Cainãozinho Luan E o Calvão, né Calvão? Você sabe né? Enfim, vamos lá pra trás Fecha o olho Sabrina Porque eu acho que você não vai reconhecer muitas vozes Ó, vocês vão falar no meu ouvido E eu vou falar pra ela Pra ela não panelar, entendeu? Quando vai ser minha velha Eu quero desencalhar Você quer desencalhar? Você já não tem o seu não? Eu perdi já Perdeu pra quem? Não, ele perdeu Pra de 13 Perdeu pra de 13? Cadê a 13? Caraca, perdeu pra de 13 Quando vir novato Porque esses daqui tão Não, quando vir novato Aí tá caixa Pode parar, tá bom O que você acha da gente mudar todos os caras e trazer só novo? Mandar pra casa um pouco Não é não? É muita mulher pra pouco cara Olha os caras que ficam se achando Os mamamã Olha os caras que ficam se achando Esse daqui é o pior Eles iam comer pra represa O Gordinho tá pensando que ele é o alvo e o P9 É Já era, Gordinho Vai embora O Gordinho não fuma não Mas ele fica de tabela Tá juntinho Enfim, gente Separei as perguntas aqui Que nem dá pra ver E eu vou perguntando pra eles Ela não vai ouvir a voz Senão ela vai panelar, né? E escolher quem ela quer, né, Sabrina? É Enfim, a primeira pergunta No primeiro date Aonde você levaria ela? Primeiro Fala no meu ouvido O primeiro nem sabe onde levaria ela Segura aqui Segundo Terceiro Como que é? O primeiro falou Restaurante Bololô Nem sei o que que é isso Mas tá tudo bem O segundo levaria ela pra onde? O segundo falou uma coisa que você mais gosta Motel O terceiro levaria pra onde? O terceiro falou que te levaria pro ponto A O quarto O quarto Pra onde você levaria ela Com o que? Um baile na sua quebrada Que você também gosta E o quarto E o quarto no Paris 6 O que que você prefere? Um Dois Três Quatro Cinco O baile Um ponto Quem que vai anotar? Anota aí, Duda Um ponto pra ele Segunda pergunta Ela prefere sair pra comer Ou pra beber? Primeiro Volta Ela prefere sair pra comer ou pra beber? Beber Beber também Beber Todo mundo falou bebê Você prefere sair pra beber? Gente, eu já vou beber no baile Então me leva pra comer, né? Todo mundo Deram ponto pra vocês Já vou beber no baile Ainda quer que eu beba Pelo amor de Deus, né? Cadê uma comidinha? Uma picanha? Nós vamos Na primeira noite Qual lingerie vocês dariam? Qual cor de lingerie? Preta Branca Nossa, gente Vocês estão sussurrando aqui Vermelho 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 também? Três vermelho Um branco E outro preto Gente Não, eu não tô mentindo Porque eu sei muito bem O que eu gosto Eu sei o que é As minhas duas cores favoritas É vermelho e preto Porém o preto me domina mais Caraca Ela prefere pessoas mais novas Ou mais velhas? Mais velha Mais velha também Mais velha Todo mundo falou mais velha Eu vou perguntar a idade deles Pra você Ah, você já vai saber Ai, gente Meu Deus Eu quero ver Tá nervosa Assim, gente Não é que eu gosto Assim de mais velha Ó, você prefere um de 24 Um de 14 Um de 18 Um de 20 Um de 17 Gente Ó, eu prefiro Eu prefiro dois Eu prefiro um que seja da minha idade Mas um Tem um muscilão Um muscilão Que, porra Ganha meu coração também Mas eu prefiro o de 18 De 18 De 18 De 18 ganha Sabre minha A bebida favorita Tem alguém aqui de 18? Tem Quem? Vira pra lá Você vai ver Não Não acredito Logo mais Você vai saber Qual é a pergunta, Stephanie? Qual que é a bebida favorita dela? Ah, ninguém vai aceitar Gin Ninguém vai aceitar Gin Gin Whisky E whisky? Não, tem que falar qual é o whisky Ah, e eles são burros, né? Não sabem as zoos Ah, gente, pelo amor de Deus Ó, eu prefiro um Red Label Um whisky Whisky, dois pontos pro zoos Whisky 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 desse como? Redondinho Ela prefere dar em cima de alguém Ou que alguém Dei em cima dela Ó, tá virando Ai Que alguém dar em cima de você Você prefere dar em cima Dar em cima de você Você dar em cima E dar em cima de você Você prefere que a pessoa Dê em cima de você Ou você em cima Pode ser os dois? Não Não, tem que escolher um Você dá em cima da pessoa Não, não pode dar em cima de uma pessoa Ainda mais que a pessoa Dá uma brechinha Caralho Um ponto pra esse E um pra esse Ai, eu quero saber quem é Calma Tá ganhando Um pra esse E um pra esse daqui Eu vou encostar na barriga também? Pra esse E um pra esse Vai encostar na barriga Espera, mulher Ai, que delícia Ela tá ansiosa Ela prefere luz apagada ou acesa Agora ferrou Luz apagada ou acesa Apagada 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 E apagada Eu acho que ela prefere acesa Errou, todo mundo errou Eu gosto de luz acesa Eu gosto de olhar bem nos olhos da pessoa Sabrina, que vaca, mano A boca, coleguinha Eu que vou editar, tá suave Ela prefere Um rolê Com uns amigos Ou uma Netflix De casal Netflix 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 E um rolê de casal Você prefere Netflix ou um rolê Só esse Que não ganha ponto O que deixa ela com vergonha? Eita Nem eu sei Eita O que deixa ela com vergonha? Você perdeu, amigo Nossa, para com isso Sabrina, olha pra lá Sabrina Olha, vou ficar aqui, ó Olhando ela Segura ela aí, Duda Uma coisa constrangida É uma coisa que constrangimento Constrangedora É Quando alguém ficar muito em cima dela Calma Não é nem vergonha É da ódio Não é nem vergonha Não é nem vergonha É da ódio Constrangimento Constrangimento Tá arrombado Do caralho Do outro Cargar no banheiro dos outros Tirar foto em só o par dos outros Me chamar de gostosos No olho dela No olho dela Mais fácil Primeiro Passar a mão na barriga Vem Um Olha lá Um Olha lá Vem um Vai um Dá Calma a boca Eita barriga sensual Dois Sai um Vai pro seu lugar Um Vai pro seu lugar Um Dois Eita O dois Tá um pouquinho Precário O chuchu do ele O três Ó Nossa O três Ela já sabe Quem quer que ela só Rindo pra caralho O quatro Eita Olha o quatro Ah Esse aqui eu conheço E o cinco O cinco O cinco Tá um pouquinho Chonchudo Qual você prefere Vem pra cá Vem pra cá Câmara Um Dois Três Quatro Ou cinco É Mano O perco eu não lembro Mas eu acho que foi o O que eu falei Nossa Foi o três Foi o que você falou Nossa Que você conhece Não O que eu conheço não Eu falei Nossa Foi o dois Que você falou Nossa Foi o dois Pode ser o dois Então Pode ser o dois Olha Fecha o olho Agora Vai ter um cheirinho No cangote Com suor Que delirinho Que deliroso Pelo amor de Deus Não Ninguém tomou banho Hoje Cadê Dois Vem dois O dois tá dormindo Não sente nada É porque ele não tá com nada Vem três Não Coloca a mão Coloca a mão pra trás Você vai conhecer Que cheirinho Nossa Vem quatro Eita Meu Deus Eu tô amando isso E vem o quinto Né Não tô sentindo Vem Vem dois Vem de novo Vem dois Vem que não toma banho Eu já queria um Agora Você vai ter que Nossa Sabrina Nossa amiga Você vai ter que Dar um selinho Nele Em todos Tá bom Fecha o olho Vem um Sem mão Sem mão Sem mão Eita Que química Vem dois Eita Vem três Vem quatro Ah conheço Não para Vem quinto Quatro você prefere Ai não sei Eu acho que eu preferi um Eita Vem os pontos aí Pra mim Duda Nels Sendo na cadeira Pode deixar ela sentar na cadeira Fecha o olho Que eu vou te ajudar Deixa eu ver Juntam aí meninos Por favor Pra ficar na câmera Se juntem Só sobre o olho Abre Gente Que que é isso Eles tão pegando A minha maldade Mas qual que você acha Que você mais gostou Assim Só vai ficar duas pessoas Três 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 Vem É Eita Sabrina Eita Sabrina Agora Deixa eu ver o que que vai ser Eles vão pegar assim No seu cabelo Ah não No pescoço É isso meu amor Levanta Vem Cada um pega aqui No cabelo dela O primeiro Eita Jesus Vem segundo Não ri em segundo Que ela vai reconhecer Que ótimo Vem Vem terceiro Ai Jesus Calma Qual que você fez O segundo Eita O segundo Agora fecha o olho Zero ponto E um ponto Pro segundo Calma A Brina Que que foi isso Gente Pegar no meu cabelo É meu ponto fraco Mano Agora você vai Vai pegar no pé deles Tá bom Misericórdia Sabrina Pior parte Vem o primeiro Com o pé Ó meu vestido Calma aí Vem primeiro Dá o pé aqui Pra ela Então Ó o pé do primeiro Pega Xiu Senão ela vai saber Quem é que tá aqui na frente Isso Sai primeiro Vem segundo Xiu Pé de princesa Nossa Eu acho que eu reconheci isso aqui Vem terceiro Para de falar mano Dá pra Para Meu Deus Que misericórdia Qual que você preferiu Eu acho que eu preferi O primeiro Ai Um a um E agora O que que a gente faz Pegar no cabelo De cada um Ah não O cabelo vai Não Ela vai saber Uma cantada Cada um vai te passar uma cantada O que for melhor Você vai ficar Sai terceiro Fica aqui Primeira cantada Vem Fala aqui no meu vídeo Fala Vou ficar aqui Gravando a reação dela Uma cantada Pra ela Deixa eu mostrar aqui Pra como tá Ó Calma aí Mostra pra Clara aí Calma aí Que não tá focando Tá muito sol Depois nós mostramos Mas tá um a um Ó A cantada do primeiro é Você gosta de chocolate? Gosto Então deixa ele ser seu garoto Nossa que bosta É a primeira A segunda Tipo nossa que bosta Entendi Entendi Gente Pelo amor de Deus Eu gosto de coisa picante Se olha e pula Pula Adoro É pra você pular nele Então Esse né É óbvio Porque o outro Foi muito luxo Então Vai pra lá Vem segundo O segundo ganhou Não vai falar quem que é Mostra pra ela Quem ela perdeu Já mostra Não pode mostrar Senão ela vai saber Quem ganhou Vem Vem você Ah não Eu quero saber quem é Não pode saber amiga A brincadeira é assim No primeiro nós errou Levanta Vai beijar aqui ó Vem Beijar com ela De olhos vendados Calma Mão pra trás Não É o que ganhou Vem o que ganhou Vem o que ganhou Meu Deus Não Não É o Gabriel que tá aqui na frente Tira a mão O Gabriel tá ajudando Tá todos os meninos Tá todos os meninos aqui na frente Ajudando a pessoa A te beijar Vem Vai Você não sabe quem que é Não É beijão Não é selinho É beijão Você participou Vai mão pra trás É beijão Ó meu gocinho Não Cala a boca Ela não pode saber quem que é Beijão Meu Deus Cai não Quem mandou se acertar O que foi isso O que foi isso E aí o que você achou Não supera o do Luan Luan então vem você Vai dar um beijo nela Vem Luan Eu perdi Você perdeu Mas ela falou Que ninguém supera o seu beijo Vai lá Vamos contar Que foi o segundo Calma Deixou na furada Foi o segundo Olha aqui Maravilhoso Ele tava Era pra ele ganhar Ela não quer Ela quer segurar os dois Amiga Ele foi o segundo Não é o segundo Segundo Não é você O segundo É o segundo Não Não esquece disso Eu tenho o Lauz também Ela tem o que Não Já acabou de beijar a Cainan E daí Aqui é assim meu amor Beijar um beija todo Não Pelo amor de Deus Não é não Eu nunca beijei só um beijo do Calvo E um do Luan Isso Vai ter que beijar os dois Senão você vai ter que devolver o Halz Vamos ver qual performance é mais bonita Vamos ver quem tem mais pegada Ela ficou fracinha pelo do Calvo também Não Do Luan ela gostou mais Ela só fala do Luan De qual você acha que ela gostou mais, Gabi? Hein, Gabi? Qual você acha que ela gostou mais? Luan Todo mundo acha que foi o Luan que ela gostou mais Primeiro Vem Luan Não, é porque faz muito tempo que eu não beijo o Calvo Então vem Luan primeiro Você primeiro Você quer pegar a barba do Calvo? É, mesmo Não Vai ser o Luan primeiro O beijo que ela mais gosta Luan Deu bala pros meninos É, mesmo Vou beijar aqui Calma, calma Vou beijar aqui Ele aí, Gabi Eu vou beijar aqui Quer Halz também? Eu não preciso Aí Eu pego a dela A Gabi parece até aquela tia fofoqueira da Jardim Você escutou o que o Calvo falou? Não precisa da bala dela Eu queria ver quem ela ia beijar Vai Vai logo, Sabrina Eita, meus amigos Eita Um beijinho com saudades Um beijinho com saudades Nossa, que gosto de saudades Não deixou dar um segundo Agora o Luan Agora o Luan Não, vai ser o Luan agora Vem Luan Não, vem Luan É pra você ser sincera Vai Luan 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 Ai, que Luan Gabriel Tá aqui Ai, que Luan Vai, gente Ela vai pra Luan Eu sei o que falou Luan Luan, Maria Caraca, o Calvo Já ficou sem graça Pegando minha baba E a baba do Calvo Pega no popô Pega no popô, Luan Qual que beija melhor? Beijo Ai, gente O beijo do Luan é bom Mas eu tava com saudade Do beijo do Calvo Mas quem que beija melhor? Ah, tava com saudade Do beijo do Calvo 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 Eu tava com saudade Do beijo do Calvo Mas o beijo do Luan é bom Mas eu tava com saudade Do beijo do Calvo Caraca, Calvo Só falou que seu beijo É o melhor Porque eu tava com saudade Só por isso também Falou Falou o Calvo Mentiu, não mentiu? Não, é porque eu tava com saudade Do beijo do Calvo Entendeu? Aí deu a cada dia Seu beijou ou não? Não, tá repreendido Sabrina, termina o vídeo Termina o vídeo Esse foi vídeo Se você tem um gostado Se você gostou Comente aqui embaixo Se você quer mais tipo Desse conteúdo Se inscreva no canal Ative as notificações E é isso Um beijo pra nós ouvir Hoje é meu pior Quero também ter Barone, love, fuck Pô, pô Olha quem chegou Toma no dia, salta o chume Nós